Item 6. Processo 48.500.000.643.2018.86. Trata-se do resultado da audiência pública 17 de 2018 e resultado definitivo da revisão periódica da Receita Não Permitida, RAP, dos contratos de concessão relativos a empreendimentos listados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Eu vou pedir para o Sandoval ler uns votos para mim. Minha voz está sumindo. Os contratos de concessão de número 13 de 2007, número 1 a 7 de 2008, número 20 a 24 de 2012, números 2, 3 e 7 de 2013, estabelecem a revisão periódica da RAP no mês de julho a cada cinco anos. E os contratos citados são elencados na tabela 1. Então, são os contratos que a gente vai tratar agora. A metodologia aplicável à revisão da RAP são definidas nos referidos contratos de concessão e nos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET, que foram aprovados pela Resolução Normativa 816. No dia 27 de março de 2018, a diretoria Daniel decidiu abrir a audiência pública número 17 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta das revisões tarifárias das transmissoras no período de 29 de março a 14 de maio de 2018. E no dia 19 de junho, por meio da nota técnico número 138, a SGT consolidou as contribuições recebidas no âmbito da AP 17. No dia 18 de março, por meio do memorando 146, a SGT informou que considerou equivocadamente na nota técnico 138 o valor de outras receitas associadas ao contrato de concessão 13 da TE7 no cálculo do reposicionamento tarifário do contrato de concessão número 4 da Eletro-Sul, apresentando o valor correto para essa deliberação. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A visão da RAP nos mencionados contratos de transmissão de energia elétrica abrange o recalculo do custo capital de terceiros, as receitas decorrentes dos reforços de transmissão autorizados pela ANEL e as receitas auferidas com outras atividades denominadas outras receitas. Em relação ao OCC, inicialmente para a revisão da RAP, coube o recalculo do custo capital de terceiros, RD, conforme a cláusula sétima dos contratos de concessão. E conforme a subcláusula primeira, a fórmula paramétrica que define como o custo capital de terceiros será calculado. Após o cálculo do custo capital de terceiros, são recalculados o OCC e a receita ofertada no Lilão considerando as alterações da taxa de juros de longo prazo do índice nacional do preço consumidor. A cláusula da revisão tarifária determina que a TJLP e o IPCA serão atualizados, considerando-se a média dos últimos 60 meses contados até o segundo mês anterior à data de revisão. Ou seja, os dados abrangem pelo período de 1º de maio de 2013 a 30 de maio de 2018. Assim, a média obtida para a TJLP foi de 6,26% e o IPCA foi de 6,45% ambos ao ano. A partir desses dados, o custo capital de terceiro e o OCC foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela abaixo. Então, você tem para o leilão de 2006 o OCC de 7,65, para o leilão de 2007 de 6,41, para o leilão de 2012 de 5,09. Em relação aos reforços autorizados, conforme a segunda subcláusula da cláusula sétima dos contratos de concessão e transmissão, as receitas decorrentes dos reforços autorizados ou instalações de conexão decorrentes do regulamento ou autorizados por resoluções específicas ou revisões periódicas serão realizadas nos termos da regulação sobre a matéria. No entanto, conforme o voto proferido no processo 48.500.0007.03.2017.80, que trata dos critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das RAPs e das instalações de transmissão de energia elétrica, em especial a relativa às regras para apuração da base de mineração regulatória e outras receitas, constou o entendimento de que a revisão dos reforços concessionales citadas, em razão da impossibilidade da atualização a contento do banco de preços de referência, serão mantidas as receitas autorizadas, até que seja encerrado o processo de atualização no referencial do investimento regulatório, assim como os demais listas em constante do submódulo 9.1, ainda em discussão. Sendo assim, não será realizada a revisão da parcela da RAP, dos reforços e melhorias autorizadas ou objetos desse processo, aplicando-se apenas, de forma provisória, o reajuste pelo índice inflacionário constante nos contratos de concessão de cada concessionária. Após a conclusão das atualizações ou na discussão, a NEL calculará e aplicará a revisão periódica das parcelas de receita dos reforços e melhorias autorizados, no âmbito da audiência pública, 17, com os eventuais ajustes financeiros necessários. Dos 16 contratos cuja RAP serão revistas nesse processo, oito possuem reforços autorizados pela NEL em operações comerciais, quais sejam os AT-7, que é o contrato 13 de 2007, a IN, que é o contrato 1 de 2008, a Irassema, contrato 2 de 2008, Brasnorte, contrato 3 de 2008, e Copel GT, contrato 6 de 2008, Eletronorte, contrato 7 de 2008, e a TSLE, contrato 20 de 2012, e a Paranaíba, que é o contrato 7 de 2013. Em relação às outras receitas, conforme a 7ª subcláusula 6ª dos contratos de concessão, a NEL poderá revisar o valor da receita anual permitida, visando contribuir para mostrar o tarifário dos serviços públicos de transmissão, sempre que houver receita oferida com outras atividades, observada o que diz a subcláusula 6ª da cláusula 2ª. Os critérios de 2008 do submodo 9.1 do PORRETE partem de uma avaliação exante, em que se define os ganhos presumidos do prestador, do serviço da realização de atividades consideradas, assim como os critérios de compartilhamento, dependendo da classificação da atividade desses ganhos entre a empresa regulada e os usuários de regulado. A concessionária TSE, Irassema e Paranaíba, apresentaram o contrato de compartilhamento de instalações, CCI, para o modo de infraestrutura geral. E Irassema apresentou também contratos de conexão com serviços de engenharia e o contrato de prestação de serviços de operação e manutenção, celebrados para serem considerados como outras receitas, de modo a serem apropriados para a modalidade tarifária. Em relação às contribuições recebidas durante o processo, foram recebidas 29 contribuições, enviadas pela Copel, pela PTE, pela TSLE, Eletro-Sul, Narandiba, Iene, Chesf, Eletronorte, Irassema, Obras Norte, São Gotardo e Instituto de Engenharia do Paraná, que foram analisados conforme o anexo da nota técnica 138. O resumo das contribuições e seus objetivos aproveitados são na tabela 4. Tabelas 2 e 3. Nada de 4. Então, ao todo, 11 foram aceitas, 38%. Parcialmente aceitas 1 e não aceitas 17. O resultado final é apresentado na tabela 4. A gente tem aqui por concessionária a variação. Ela é apresentada, tem variações positivas de até 1,28% e negativas de até 4%. Então, não são variações muito expressivas. Diante do exposto, considerando que com os processos 48.500.006.43.2018.76, eu voto para a emissão de resolução homologatória, na forma da minuta em anexo, para fixar o reposicionamento da RAPD, os contratos de concessão de número 13 de 2007, 1 de 2008, 2 de 2008, 3 de 2008, 4 de 2008, 5 de 2008, 6 de 2008, 7 de 2008, 20 de 2012, 21 de 2012, 22 e 23 e 24 de 2012, 2 de 2013, 3 de 2013, 7 de 2013. Todos a vigorar a partir de 1º de julho de 2018, eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória para fixar o reposicionamento da receita anual permitida, dos contratos de concessão 13 de 2007, 1 de 2008, 2 de 2008, 3 também de 2008, 4 de 2008, 5 de 2008, 6, 7 de 2008, 20 de 2012, 21, 22 e 23 e 24 de 2012, 2 de 2013, 2 de 2013, e 3 de 2013, 7 de 2013. Todos a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. Bem, o item 7, será que é rápido? Deliberamos agora ou deixamos para tarde? O que você acha? Você que está mais cansada de tanto relatar. Esse é um item que tem uma apresentação técnica da área. Eu vou ficar só relaxando. Acho que a gente pode ir, eles já estão ali. Então, vamos ainda deliberar o item 7. Não, dizem. Então, vamos.